Olá, como está sua autoestima? Você se sente bem quando se olha no espelho? Gosta do que vê? Então não perca o status deste sábado, porque eu vou conversar com o meu amigo Mário Bassani. Ele que é cirurgião dentista e o que mais mesmo, Mário? Sou especialista na área de ortodontia e harmonização facial, transformando sorrisos e devolvendo o máximo em estética aos nossos pacientes. Nós vamos esclarecer dúvidas com ele e falar sobre os novos procedimentos. E também, Mário, tem exemplos de duas pacientes, né? O que aconteceu com elas? Nós conseguimos transformar a vida dessas pacientes. Os depoimentos vão falar por si. Nos acompanhem. Então não percam este sábado, às 8 da manhã, pela Bit.com TV Oficial. Mário, 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 Mário.